1, tem que apertar e segurar, 2, 3 e vai! Chala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês um vídeo. Bom galera, dessa vez trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque hoje, provavelmente, todo mundo aqui pode se dar mal. Então, chamei pra participar do vídeo Ana Moscone, Carolzinha, Rafa e o Anão Chafe. O negócio é o seguinte galera, vocês adoraram os vídeos que a gente fez com a caneta que dá choque, né? Que no caso é essa daqui. Esses dias, essas meninas me trollaram com a caneta que dá choque e mano, eu, eu tenho pavor, eu tenho pavor de choque. Mano, eu não sei porque, eu não gosto de um pouco de choque. Tem gente que não liga muito, eu morro de medo. E elas me trollaram esses dias, né? Se você não assistiu, eu vou deixar o link pra vocês assistirem aqui. Eu também já trollei elas, né? O vídeo pegou já um milhão de views. Trollei a Carol e a Ana Moscone, né? Foi muito legal. Foi tenso. Top demais, tá? Assistam também. E hoje nós vamos fazer uma competição de sorte ou azar, tá? Então, como que vai funcionar? Tá todo mundo vendado, como vocês podem ver. E eu tenho um papel sulfite aqui com um número de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. E eu também tenho outras 3 canetas. E aí, galera, eu vou pegar e vou colocar as canetas aqui em uma numeração que eu quiser. E aí eles vão falar, né, o número que eles querem. Ah, Ana Moscone, qual o número? Oi? Qual o número? 4, por exemplo. 4, exatamente. Então, Ana Moscone, eu pegaria esta caneta aqui e apertaria. Pode apertar aqui. Aonde? Tá na sua mão. Vai lá. Não, eu quero. O que que é isso? Aperta, é uma caneta. Vai lá, aperta. Ela escreve, né? Exatamente. Ela, por exemplo, teve sorte. Ela não iria apertar a de choque. Se ela tiver o azar e apertar aqui o 2, por exemplo, iria tomar um choquezinho, ok? Então, basicamente é isso, galera. Vai ser a de sorte ou o azar. E detalhe importante, hein? Quem tomar o choque vira o juiz da próxima rodada. Então, eu vou participar também, ok? Vamos lá. 100 mil likes no vídeo. Se inscreve no canal para a gente ir a 25 milhões. Segue aqui no Insta. E lembra dos horários de vídeo, que é meio-dia, 2, 6 e 8. Fica ligado, porque as duas estão tendo série de competição, se encontra assim, que está muito legal. E às 8 horas, parque misterioso. Fechou? Então, vamos lá, gente. Ó, vou pegar aqui e vou fazer a ordem. Ai, meu Deus. Vou fazer a ordem. Você rompe essa. Já estou ficando tenso também. Vamos ver aqui e aqui. Ele não rouba. O que você está vindo aqui, Ana? Nossa, eu estou querendo ouvir. Então, você vai colocar também. Pode roubar? Então, agora você vai ser o último a falar. Não. Vamos lá. Ana Moscone. Fala aí. Fala aí um número de 1 a 4. Você vai se gritar, amor. 2. Ok. Carol? É... Você falou 2, certo? Então, vamos lá. Estique o braço. Não, eu perco. Estique o braço. E agora, você aperta. 1, 2, 3 e... Ei! Ai, meu Deus. Se deu bem. Se deu bem. Só tem uma caneta que dá choque? Só tem uma caneta. Não, só tem uma caneta que dá choque. Uma. Nossa. Tá? Então, vamos lá. Agora é a vez da Carolzinha. Carolzinha, calma aí. Vai, Carol. Vamos lá. Pode segurar. E aperta. Ai! Carolzinha, podem tirar a venda. Podem tirar a venda. Não. Tá? Carolzinha, foi a que se deu mal nessa rodada. Vocês iam ficar com essa daqui e essa daqui. Pode apertar. Você escolheu a minha. Eu escolhi 2. Você escolheu o delívio. Porque nesse jogo de vendada, eu sempre... É verdade. Azar. Azar. Aconteceu. E agora, Carolzinha, pelo menos você vira a juíza. É. E agora eu vou ali para o meio. Então, vamos lá, galera. Vamos lá que alguém vai tomar choque. Então, vamos lá. Estamos aqui preparados. Calma aí. Carol, você vai pegar as canetas e vai embaralhar nos números, ok? Então, calma aí. Então, vamos lá. Não deixa eu não, Chave. Ficar enxergando que ele vai querer roubar, hein? Que? Não sei nada. É. Se bem que ele está vendado, mas mesmo assim eu desconfio. Tá, já arrumei. Então, começa falando o número você, Anão Chave, agora. Ah, 2. 1. 7. Eu vou falar 4. Nossa, nossa, nossa. E sobrou o 3 para Anamosconi? Isso. Ok. Então, vai lá. Começa com a Anão Chave. Que ele falou o... Não, não vai dar choque. 2. Você falou 2, Anão Chave? Falei 2, 2. Vamos lá, então. Então. Segura a caneta. Eu estou com medo. Calma, 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 espera, espera. Pode ir? 1, 2, 3 e... Ah, mulher! Nossa, que alívio que dá essa baratinha, mano. Ai, caramba. Ai, sou eu, certeza. Agora a Rafa falou 1. Eu vou ganhar esse barato, vai ver só. A Rafa falou 1. Sou eu. Fica a mão. Se não for ela, ser amigosa. Aí, vai. 1, 2, 3 e... Caraca, eu tinha certeza que ia ser eu, mano. Eu ia me dar mal. Eu ia dar uma trocadinha na hora. Nossa, você é rouba. Faz isso, faz isso. Ok, então quem se deu mal até agora foi a Carolzinha na primeira rodada e a Rafa agora na segunda rodada. Agora, Rafa, você vira a juíza. Tá bom. Então, você vai embaralhar. Agora chegou a parte boa. E aí, vamos ver quem vai tomar o choque nessa rodada. Vamos lá. Terceira rodada. Vamos lá, então, Rafa. Pode colocar aí nos números. Vou embaralhar aqui. Nossa. E vamos lá, hein. Tô nervosa. Tô nervosa também. Tá, outra rodada começou na não-chave. E agora, então, vamos pra Ana Moscone. Aliás, eu acho que podia começar do meio, né? Pronto. Ah. Ah. Então, Carol, começa você. Ah, vai você. Então, tá bom. Eu vou chutar, então, já. Vai. Eu quero o número 4. Eu agora? Como é que eu? Tá, agora vai pra Carol. Número 3. 4, 3. Eu? É. 2. E sobrou 1. 1 pro anão. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Muito sortudo. Você é louco. Carol, qual foi seu número? 3. 3. Vai, vai, por favor, da Carol. Vai, vai. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, vai, Carol. Carol, Carol. Por favor. Vai. Ai, não sou eu. Ai, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu quero conhecer o que eu quero conhecer aqui. Não sou eu. Pedro, eu acho que eu. Não, eu tenho certeza. Eu sou cagada. Eu tive sorte a primeira já. Você não tem como ter sorte. É você a primeira depois eu. Não, não. É os dois juntos agora, porque senão... Ai, Pedro. Tá, eu falei 4, se eu não me engano, né? Isso. É, eu falei 2. Vocês vão apertar junto. Tá, vamos lá então. Tá. Pera, pera, calma. Não. Vai, fala. Já. Eu? Eu? E você foi o primeiro que escolheu ainda. Ah, mentira, mano. Não é possível. Por que que eu crio a ideia de escolher primeiro, velho? Não é possível, velho. Todas começaram a ponta. Eu falo, vamos começar no meio, eu escolho o quarto. Dina, nem que você foi, porque eu ia falar 4 aí, você falou 4, 5, 6. Nossa, que droga. Só eu que não tomei choque? Acabou já. Não, que acabou. Eu vou ser o campeão. Você ser a juíza? Não. Você não tomou choque ainda? Não, Pedro. Então, vamos lá. Agora é a última rodada. Última rodada, gente. O negócio é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vocês todos vão ficar com a caneta na mão. Não. E aí vocês vão no mesmo momento. Não, não. Ok? E aí é isso aí. Mano, vamos ver como vai ser. Coloca a venda. Pode colocar a venda. Que maldade, mano. Pode colocar a venda. Sem roubar. Sem roubar. Não é porque os amiguinhos não foram que tem que ser, não. Exatamente. Todos os amiguinhos têm que brincar. Então, não brincou o amiguinho a Ana e não brincou o amiguinho a não. Não, velho. Eu falo o negócio, ele vai dar ao contrário. O amiguinho a não também não brinco. Não, eu brinquei sim. Antes, antes. Uai, é sorte. A sorte está com a gente hoje. Exatamente. Vamos ver então. Podemos ou não? Podemos. Está enroscado aí? Pode ir. Vamos lá então. Ó, vou falar aqui um número. Como assim? A gente vai ficar com a mão assim, ele vai colocar todo mundo. Vai, fala o número, Ana Moscone. Pedro, se você roubar, eu quero o número 2. 2? Eu quis escolher. Eu também escolhi o 2. Mas se ele roubar... Eu vou querer o número 3. Ah, porque eu sou o último, de novo. 3. Nossa, não, aí não vale. Eu quero o 4. 4. E você ficou com 1? É. De novo. Tá, então vamos lá. Ah, mano. Ó, eu vou dar a caneta pra vocês. Se eu for, vai ser injusto. Tô, segura. Ai, eu não tô preparada pra isso. Nem eu, tô nervosa. Segura, Ana Moscone essa. Ai, meu Deus. Segura. Quem falou 3 e 4? Eu falei 3. Eu falei 4. Ok, então segura aqui. Rafa. E segura aqui. Carolzinha. Dá muita agonia, velho. Aqui. Ó. Eu vou ficar aqui atrás de vocês. Pera, pera. Posicionem o dedo no botão. Ai, que raiva. E é 1. Tem que apertar e segurar. Não, não. Segurar não. 3 e vai. Jora. Ah, eu ganhei. Yes. Yes. Caramba, que azar, mano. Que azar. E eu escolhi o 2 também. Eu fico impressionado com esse azar, mano. É brincadeira. Ai, velho. Não gosto de choque também. Nao, que maldade. Ô, como pode, velho. Você falou que é de sorte. Depois eu quero ver esse vídeo, tá? Eu quero ver. Como assim? Eu quero ver. Porque eu acho que você roubou. Você está ensinando um roubo? Estou. Estou ensinando um roubo aqui neste canal. Pode ver, pode ver. Isso aí é revolta, tá? Pode ver no vídeo. Ninguém roubou. Foi azar. Você ficou nervosa. Azar. Eu estou achando. Só sei que eu ganhei, mano. Você não tomou nenhum choque. A sorte está do meu lado. A sorte está do meu lado. Não seja por isso. Yes. Nem o choque. Todos os amiguinhos... É sério. Vai com o coraçãozinho pequeno. Todos os amiguinhos têm que brincar. Ele não brincou. Mancado. Então, todo mundo tomou um choque menos ele. Tá? Galera, espero que vocês tenham gostado do Não Escolha Caneta Errada. Mano, arregaça de joinha. 100 mil likes. Lembra de se inscrever no canal para vocês não perderem nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Segue a gente aqui no Insta. Segue lá para vocês ficarem ligadões em tudo. E é nóis. Beijo para vocês. Ai, Deus do céu. Valeu, falou e tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, mano, só clica aqui. De boa. Clica aqui e é nóis. Fechou? Vai lá. Vem aqui.